Olá meus amigos, nas antigas casas as despensas elas eram trancadas a chave porque ali estava todo o mantimento para toda a família e também empregados daquela casa e Jesus quando fala sobre oração, em contraposição àqueles hipócritas religiosos que ficavam nas ruas e esquinas, orando para todas as pessoas verem ele diz dessa forma, quando você for orar você entra no teu quarto, ou seja, na despensa onde só você tem a chave e fala em secreto com teu pai, porque o teu pai que vem em secreto ele vai te recompensar, não significa que você não possa orar também publicamente mas depende da intenção do teu coração, mas a oração demais é forjada a tua espiritualidade, a tua comunhão com Deus é justamente no secreto com Deus porque você vai falar em secreto, ele vai te ouvir em secreto e vai te recompensar em secreto e você terá mais intimidade com ele, busque a Deus, que Deus o abençoe guarde essa palavra e leia Mateus capítulo 6, versículo 6, um forte abraço